Sim, bora sim, bora meu povo, começando mais um vídeo aqui no canal, hoje é aniversário da minha mãe, vocês estão vendo essa belezinha aí? É o presente de aniversário dela que eu vou entregar hoje, ela tava querendo muito um airfryer, essa aí não é bem o modelo que ela queria, porque tava mais salgado, mas esse aí foi o que eu consegui comprar E ela tava querendo uma quadrada, mas eu comprei dessa aí redondinha, pesquisei e comprei uma boazinha pra ela, tô indo entregar hoje Ó, tá bem embaladinha, ainda não abri, tô muito curiosa pra ver, né, como ela é, mas vou deixar pra ela abrir lá, e eu abri junto com ela Então partiu, bora comigo fazer essa surpresa pra ela, ela não sabe que eu vou dar essa airfryer, então vamos ver a reação dela e já não se esquece aí de deixar o like e se inscrever no canal, né E aí Parabéns pra vocês Parabéns pra mim Que linda Oi Oi Rapaz, me dá para uma Olha, eu ganhei! Eu adorei! Eu vou contratar um foto! Vamos abrir! De presente para raturdoado! É filmando! Meu marido não dá mais foto! É foto do seu nome! Vamos contratar! Vamos! Olha o presente dela! Eu vou cantar! Quero o amor maior! Quero o amor maior! Quero o amor maior! Vamos aprender a abrir! Acho que é assim! Eu vou aprender a abrir que eu não sei! Eu não sei se é rodando o bicho aqui! Ou é assim para frente! Tem que tirar esse negócio não! Não sei se não tem que tirar esse negócio aqui não! Como é que é para você tirar o bicho? Olha o bicho aqui ó! Olha! Três pessoas para tirar o bicho! Duas horas depois... E está por tentado? Ah, é prazer! Entendendo! Olha aí! Rapaz! Entendendo agora! Rapaz! Ela frita as carnes delas! As receitas delas! Deixa ela! Deixa ela! Agora ela frita as receitas delas sem óleo! Que saudável! Deixa eu mostrar para vocês direitinho a Efra aí! Que eu não tinha aberto em casa né! Que eu deixei ela abrir aqui! Surpresa! Mas ó! Ela é bonita! Ainda bem que ela gostou né! É o que importa! Aqui tem os botões ali em cima! E aqui é o sejo que nós estávamos descobrindo como é que abria! Mas é assim! Ela é de 4 litros! É bem grandinha! Bem boa! Vou fazer as receitas dela! Ela estava querendo muito o Efra aí! Eita! Deixa eu fechar aqui com a mão! Ela estava querendo muito o Efra aí! Aí... A gente decidiu de última hora comprar! E aí! Me diga o que vocês acharam! Vocês acharam bonitinha também? Eu estou aqui no fogão já! Vamos já fazer a receita de almoço! Para a gente almoçar e comer o maior aniversário da mamis! Já ajeitamos a Efra aí ó! Agora ela vai inaugurar! Botar um negócio para assar aqui as batatas dela! Esse aqui é um negócio aí! Vai mulher! Como é que bota esse troço? Aí! Agora liga né! Hoje como é que vai assar? Aqui um minuto! Quanto minuto eu boto? Mas bota mais ou menos no... Não mulher! 40 minutos não! Não! Bota só uns 10 minutos! Meu Deus do céu! Não menino! É para olhar! Estamos aqui no fogão fazendo... Ai meu Deus! Vai falar alto! O que faz é no almoço! É lasanha... Tomara que fique bom para comer né! Que é o que importa! A batata caladeira o alho né! Porque ninguém usou alho! Hoje o cardápio faz é o que? Lasanha! Batata que é lasanha! Que ninguém sabe o que vai prestar! Porque aí é um pecado! E é isso! Ai meu Deus! Eu ia derrubando as coisas! E a batata dela né! Quais queima! E é porque ela queria botar 30 minutos de batata viu! É assim mesmo! Onde está! Embaixo de tal coisa! É! Aí vira! Bota mais uns 5 minutos! A receita! Ela fez a receita! É tudo da mente dela né! É tudo da mente! É tudo da mente! Deixa eu ver se tá bom! Ai minha nossa senhora! Vai prova a batata receita! Vixi Maria! Preciso disso tudo! Olha aí! Assou as batatas dela! A receita dela que ela inventou agora! Agora pimenta! Chega tá pegando fogo! E aí! Aprovada! 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 É! Montada a lasanha aqui! Nós tivemos raiva e quase ela não montou! Porque o macarrão nós esquecemos disso! Separa! Mas a cara tá boa! Vamos botar no forno agora! Não importa até o gosto né! Não importa até tá cozida! Lasanha pronta! Tô aqui repartindo já! Pra dar uma esfriada pra nós comer! E ver se prestou! Estamos indo ver o touro de Igor! Mais um peixe! Mais um peixe! Mais um peixe! Que ele tem um touro! Ele tem touro! Ele tem vaca! Ele tem tudo! Tem carneiro! Tem bota! Tem periquinho! Com o apagai! Não tem nada! Mas eu tenho gato! Aí nós estamos indo ver! Ele disse que tá bem pertinho! Vamos ver! Que daí eu tô vendo! Não sei se vocês acompanharam lá! Nos stories! Lá no Instagram! Inclusive quem não me segue no Instagram! Siga! Esse touro quase não chegava! Ele disse que tava bem pertinho! O touro! As vacas! Quando nós fomos ver! Nós tínhamos feito uma caminhada! Que dava pra ir na entrada da Aurora e voltar! Vamos ver se hoje ele não vai enrolar nós! Ele vai enrolar nós! Lá para buscar a funda do Judas! Vou não! Tem que arrumar! Aí é aniversário antes do dia! Olha os trajes dela! Olha os trajes dela! Olha os trajes dela! Olha o fazendeiro! Abrindo sua seca! Ele disse que o boi tá lá embaixo! Tá escondido! Vamos ver se ele é fazendeiro agora! Ele disse que vai chamar o boi! E ele disse que ele vai vim! Não! Chava com o Raul e manda boi! Ele disse que tu não sei pra cá! Será se eu entro ou se eu não entro? Vai entrando! Um canto da célula esquisito! Que ninguém sabe o que possa acontecer! A localização que nós estamos! Esse cara até deu uma fera de lá pra cá! Vai fazendeiro! Chama o boi! Vou tentar me aproximar! Mas eu tenho medo! E fazendeiro que tá fraco hein! Tá fraco hein! Fazendeiros! Eu fiz uma filmagem pro Instagram! A Igor disse que o povo era só perguntando se esse touro estava à venda! Ele disse que não está à venda! Que não vai vender o touro! Que é touro de estimação! Ele disse que não vai vender viu gente! Tô avisando aqui pra vocês! Não pergunte o que ele disse que não estava à venda ainda! Ai! Agora! Eu acreditei no fazendeiro! Agora sim! Agora eu acreditei no fazendeiro! Olha aí! Olha aí! O touro dele! Famoso! É um amor com esse touro de estimação dele né! Tá quase se passando por um melório! Falta um pouquinho, um bocado ainda! Mas tá quase viu! Eu tenho que filmar esse momento! Olha aí! Olha aí! Vixe Marinho amor! Já fizemos nossa visitação! Contribuímos para o entretenimento de vocês! Agora eu vou me embora! Porque eu não vou me arriscar esse boi para cima dele não! Amarrando de volta a cerca né! Me pergunte-me! Ele arrou do mesmo jeito que estava? Não né! Tô aqui sim! Mentira! Tô aqui sim! Pronto! Doguinho! 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 Olá! Serumaninho! Olá! Chega! Serumaninho! Olá! Ele vai falar comigo! Ah! Minha! Serumaninho! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Cachorro! Ele é bonitinho! Ele faz com tabaco assim! Pronto! Não quer outra vida! Só quer isso aí mesmo! Ele não quer outra vida! Ele não quer outra vida! Ele não quer outra vida! Com pizza! Finalizamos o dia da aniversariante! Finalizamos o dia! Assistindo o filminho! Daquele! Já assistimos o filminho! Assistindo o filminho! Já terminamos o filminho! Já terminamos o filminho! Já terminamos o filminho! Eu vou dormir que está frio! E foi o dia da aniversariante hoje! Pois é! Desejem parabéns pra ela aí nos comentários! Parabéns pra você! Desejem parabéns pra ela aí nos comentários! Né Sofia? É pra nós! E é isso! Bora finalizar o vlog! Nós já fizemos muita coisa hoje! Esse vlog vai dar uns 20 minutos! Se você gostou deixa o like! Se inscreve aí no canal! Comenta aí se você gostou do vlog! Se você está com saudade de curtir o vlog aqui no canal! E é isso aí gente! Um beijo pra vocês! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!